Eu estou aqui com o meu amigo deputado federal, Celso Russomano, uma das referências políticas desse país. O homem que mais defende o consumidor nesse país. E a partir de hoje eu estou tendo o privilégio de participar do Republicanos, onde Celso é um dos líderes. Muito obrigado por ter nos aceito aqui na República. Não, pelo contrário, Silvio. Você é uma grande aquisição. Você é um homem sério, decente, correto. Foi um grande deputado federal. E hoje receber você só dignifica o republicano. Eu quero pedir mais para você. Você não pode ficar fora da política. Você precisa ver candidato a prefeito em Jamal Atomar. É importante que você faça isso. Se a gente tiver um bom candidato, nós vamos ter um bom prefeito. E você tem meu apoio. Meu apoio restrito. Porque eu tenho certeza absoluta que assim como você foi um excelente deputado federal, você será um excelente prefeito também. E a cidade só vagar com isso. Um grande abraço do Celso Pissomar. Obrigado, Celso. Muito obrigado, Mir. Um grande abraço do Celso Pissomar. Engrarei.